Tem 18 processos, 48.500.4953.2012.84. Reembolso pela conta de consumo de combustíveis fósseis do custo de instalação do sistema de coleta de dados na usina termoelétrica Ponte Negra da geradora de energia do Amazonas S.A. Diretor Lato, Dr. André Pitoni. A resolução autorizativa 401 de 2006 regula a exploração da central geradora termoelétrica Ponte Negra, com 85,3 MW de potência instalada, operando sob regime de produção independente, usina que é localizada no município de Manaus, no estado do Amazonas. A Uteia Ponta Negra, então, em operação em 15 de dezembro de 2006, utilizando óleo combustível A1 como combustível principal e passou a adotar gás natural como combustível a partir de 24 de agosto de 2012. Em 16 de abril de 2012, por meio da carta 88, a geradora de energia do Amazonas, Gera, solicitou o anel a aprovação do reembolso pela CCC de 545.554 reais. Esse montante é composto da seguinte forma, 65% em equipamento, 33% em serviços e 2% em softwares, relativas despesas de instalação do SCD. Da usina, que é o sistema de coleta de dados, em 23 de outubro de 2012, pelo ofício 299, a SRG requeriu informações complementares acerca dos custos de instalação do SCD, as quais foram encaminhadas pela Gera em 18 de janeiro de 2013. Na nota técnica 52, de 6 de agosto, a SRG concluiu a análise do pleito da Gera e recomendou o reembolso pela CCC de 415.208 reais. Referente ao custo de implantação do SCD da usina, havendo uma glosa. A Procuradoria Geral do Anel conheceu da minuta de resolução e a referendou o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se do pleito de reembolso de um custo, um investimento que hoje é passivo de ressarcimento pela CCC. A nova disposição da CCC é tratada no artigo 3º da lei 2.111, regulada pela Anel, pela resolução 427 de 2011. A Procuradoria, então, examinou essa minuta de resolução sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O pleito da Gera encontra amparo no artigo 10 da resolução 427 de 2011, que define serem passíveis de reembolso os custos relativos à implantação do SCD sobre as seguintes condições, instalados após 30 de julho, eficácia do sistema perante a Eletrobras e que não sejam relacionados a empreendimentos de geração vencedor de processo licitatório realizado após essa data. E a nota técnica 52 da SRG destacou que a UTE Ponta Negra possui contrato de venda com a Eletrobras desde 20 de maio de 2005 e assinalou que o atual SCD da usina foi homologado em 27 de março de 2012, encontrando-se em operação regular. A SRG considerou satisfeitos todos os requisitos de elegibilidade ao reembolso dos custos de instalação do SCD. Ressalta-se que foram contemplados somente os dispêndios posteriores a 30 de julho de 2009, data de publicação da medida provisória 466, que instituiu a possibilidade do ressarcimento. No valor original requerido pela GERA, efetuou-se duas glosas. A primeira é relativa à parcela de serviço, que possui limite de R$ 80 mil, mediante da ponderação feita pela SRG com o custo do SCD observado nos demais casos em análise na agência. E a segunda glosa, de R$ 57 mil, representa a glosa nos custos de um medidor de combustível que não possui previsão no projeto do SCD aprovado pela Eletrobras. Então, um medidor que estava sobressalente no projeto. E a primeira glosa aqui é relativa à coerência dos preços praticados, em comparação com o que estava aqui na agência. Logo, a superintendência opinou por torná-lo aderente aos projetos aqui analisados, o que implicou em glosas de R$ 80 mil. Considerando os abatimentos e a correção pelo IPCA, desde a data do pleito, tem-se que o valor do reembolso, então, proposto na nota técnica 52, referendo-se ele, o que corresponde a R$ 415.208,18. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-49-53-2012-84, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que visa autorizar o reembolso pela CCC de R$ 415.208,18, em parcela única, relativa ao custo de implantação do SCD, que é o sistema de coleta de dados operacionais na usina termoelétrica Ponta Negra, outorgada a GER. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação de resolução autorizativa, que visa autorizar o reembolso pela CCC de R$ 415.208,00, em parcela única, relativa ao custo de implantação do sistema de coleta de dados operacionais da usina termoelétrica Ponta Negra, outorgada à geradora de energia do Amazonas S.A. GERA. Próximo item.